Jornal da Globo acabou de anunciar o falecimento deste queridíssimo e amado apresentador. Tem essa e outras informações que você confere agora nesse vídeo. Olha só, algo muito importante que eu te peço e que não custa nada é apenas o seu like. Clica no gostei para ajudar o nosso canal e caso tu seja novo aqui, se inscreve e ativa o sino das notificações. Lucinha Lins afirmou que deseja voltar às novelas. Afastada dos folhetins televisivos desde 2017, quando teve um papel em O Rico e Lázaro, 2017, a atriz de 71 anos lamentou a falta de convites para trabalhar. Nos últimos anos, ela fez participações menores em séries para a TV e para o stream. A artista deixou a Globo em 2004, após 14 capítulos de Chocolate com Pimenta. Depois, teve uma passagem rápida pelo SBT até ser contratada pela Record para fazer a novela Vidas Opostas, em 2006, e por lá ficou. Mas ela não fez mais trabalhos na emissora de Edi Macedo desde a trama bíblica, há sete anos. Lucinha percebe que atores veteranos deixaram de ser escalados para papéis grandes em obras como novelas que requerem um ritmo mais intenso da gravação. Além disso, as emissoras, especialmente a líder de audiência, passaram a trabalhar com contratos por obra e abriram mão do elenco fixo. Eu lamento essa coisa dos atores mais velhos estarem mais afastados. Não entendo o motivo disso. Estou sim com saudades de fazer novelas. Tomara que se lembrem de mim. Admitiu ela em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo. O novo, como o nome já diz, traz novidade. Acho que o novo tem que estar presente sempre. Mas não precisa esquecer quem já foi novo e agora tem muita experiência. Muitas coisas para mostrar. São essas pessoas, inclusive, que seguram a onda nas que estão começando. Acrescentou. A próxima novela em que Lucinha aparecerá será no remake de Dona Beja, prevista para 2025, na Max. No entanto, sua personagem fará parte de apenas dois episódios da história. Apesar da falta de oportunidades, ela reconhece a sua importância na dramaturgia. O que me enche de orgulho é saber que eu marquei, de alguma maneira, através das minhas personagens. Tive muita sorte de fazer personagens icônicos. Novelas que se transformaram em fenômenos. Foi realmente muita sorte, um privilégio. Trabalhei ao lado de pessoas incríveis que sempre tiveram muita paciência comigo e me ajudaram a crescer e aprender cada vez mais. Concluiu Lucinha Lins. Que triste, né galera, não ter tanta oportunidade assim para esta queridíssima e renomada atriz que é a Lucinha Lins. Deixe o seu comentário aqui abaixo se vocês acham que ela deveria receber mais oportunidades. E vamos à próxima notícia. Na manhã desta sexta-feira, dia 8, o Brasil recebeu com pesar a notícia do falecimento de Antônio Augusto Amaral de Carvalho, conhecido como seu tuta, aos 93 anos. Em homenagem, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decretou luta oficial de três dias no estado. Em nota, o grupo Jovem Pan lamentou o falecimento. É com imenso pesar que o grupo Jovem Pan anunciou o falecimento de Antônio Augusto Amaral de Carvalho, fundador da Jovem Pan. Ícone da comunicação, seu tuta revolucionou a história do rádio e marcou época na televisão. Diz a nota. Seu tuta estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, devido a problemas de saúde. Sua trajetória no meio jornalístico começou nos anos 1940 e ele foi o pioneiro em iniciativas com as transmissões esportivas ao vivo fora do eixo Rio-São Paulo. Ao lado do pai, Paulo Machado de Carvalho colaborou na criação da TV Record e foi responsável por sucessos como o programa Família Trapo e os festivais de música dos anos 60. Em sua carreira, seu tuta sempre valorizou o trabalho em equipe. Lema que deu título a sua biografia, Ninguém Faz Sucesso Sozinho. Ele deixa um legado marcante na história da comunicação e é lembrado como um grande incentivador do rádio e da televisão no Brasil. Que notícia triste, né pessoal? Que fica os nossos sinceros sentimentos a todos os seus familiares, amigos e admiradores. Vamos agora à próxima notícia. Luciano Huck sofreu um grave acidente de avião com a família em 2015, no Mato Grosso. Recentemente, o apresentador do Domingão Conruc decidiu abrir novos detalhes do ocorrido e fez um relato chocante sobre a reação da esposa, Angélica e dos três filhos, Joaquim, Benício e Eva, nos momentos de pânico que antecederam a queda da aeronave. As revelações aconteceram durante a participação do apresentador no podcast Podipá, comandado pelos influenciadores digitais, Mítico e Igão. Estava eu, a Angélica, os meus filhos, a Leia, a Didi, funcionárias e os dois pilotos. É muito violento, é uma energia muito grande, com muita velocidade chegando no chão. É forte, é barulhento, muito intenso. Antes da morte, tem um silêncio. A gente estava voando e o avião dá uma desacelerada e tomba uma asa de lado. A Angélica já olhou pra minha cara e eu olhei para o painel e vi que já tinha perdido o motor. Um estava acelerando normal e um tinha morrido. Se você não parar o motor, ele continua rodando por causa do vento. Estávamos a 13 minutos para chegar em Campo Grande. A gente estava, sei lá, a 8 mil pés de altura, o que não é muito alto, mas também não é muito baixo. O piloto fez uma curva para ir para a serra, só que ele curva em cima do motor ruim. Quando ele curva em cima do motor ruim, o avião começa a perder altura. E aí já estava todo mundo nervoso, a Angélica muito nervosa, todo mundo muito assustado. O apresentador se emocionou ao falar sobre a reação da sua família. Na sequência, Luciano narrou o momento exato da queda. O avião começa a perder altura, eu vejo a gente já a 5 mil pés, 4 mil pés. Aí já estava todo mundo gritando, a Angélica gritando, as crianças muito nervosas. E aí que eu vejo que a gente vai cair, não vai chegar a pousar aqui. A Angélica começou a falar, pousa, pousa, pousa. Aí uma hora eu falei pra ela, a gente não vai pousar, a gente vai cair. E aí a hora que ele bate no chão, é aquilo que você não explica. É muito barulho, muita energia, disse o apresentador. Luciano explicou também que as crianças ficaram muito assustadas ao ver que os pilotos estavam com os ostos sangrando após a queda. Em uma das pancadas, eu senti uma dor muito forte nas costas. E aí o piloto sai, abre a porta atrás e a gente desce. Na hora que a gente desce, é muito zoado. Primeiro vê, estava todo mundo vivo. Aí eu olhei pra todo mundo, a Eva estava com dor na barriga, eu com dor nas costas. Todo mundo muito assustado, disse Luciano. Por fim, um apresentador contou que um motorista acompanhou a queda e foi até o campo para ajudá-los. Ele veio até a gente e viu que era a gente e o que estava acontecendo e nos ajudou. Os pilotos ficaram, eles estavam bem. A gente entra nesse carro e ele leva a gente para Campo Grande. O desfecho é uma enorme gratidão. Concluiu. Que testemunho forte, né galera? Esse do Luciano Huck. Isso aconteceu em 2015. Deixe o seu comentário aqui abaixo e até o próximo vídeo.